Como que foi a história, hein? Ele veio bater na minha cara, né? E aí? Aí eu levei a mão pra não ofertar na minha cara. Aham. A paparinha de ovão. Meu Deus, e o ferrão saiu aqui? Aham. E onde que foi isso aí? Foi no... No Ariel do Bira. No Ariel do Bira? É. Pai, mano. Qual que é o nome do senhor? Ezequias. Ezequias, você mora onde, Ezequias? Não moro no... Você mora onde? Em Cavana. Não, não, não fica nervoso não, Ezequias. Vai melhorar. Não, não, não. Você não vai chegar... Ezequias. 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 Se inscreva no canal.